Vamos falar agora da conta de luz que você e eu pagamos todo mês. Ela vai ficar um pouquinho mais barata em dezembro, mesmo estando na bandeira tarifária vermelha. Gerar energia elétrica está mais caro no Brasil nos últimos meses e o consumidor está sentindo no bolso. Todo mês pode acontecer, pode ter o mesmo número de pessoas, as mesmas coisas ligadas e a conta só sobe, sobe. Cada dia aumenta mais, né? Porque por mais que a gente controle, não consegue abaixar. Em dezembro ela deve ficar um pouco mais barata. Acostumados a muitos aumentos, a notícia surpreendeu. Sério? Isso é real? Vai diminuir o valor da luz? Que notícia boa para o final de ano, né? Você só vai falar em aumento. Então quando você vai falar que vai abaixar, que vai controlar alguma coisa, você nem acredita. É isso mesmo. Depois de dois meses de contas de luz com bandeira tarifária vermelha com patamar 2, a ANEEL anunciou que em dezembro a bandeira vai continuar vermelha, mas o patamar será outro. O patamar 2, a bandeira de patamar 2, a cada 100 quilowatts hora que o consumidor consome, ele significa 5 reais a mais na fatura. A bandeira de patamar 1, a cada 100 quilowatts hora consumido, tem um adicional de 3 reais na fatura. Para esse especialista, o problema dos baixos níveis dos reservatórios, na verdade, revela um problema maior. Usinas hidrelétricas sem reservatórios. O que nós estamos vivendo agora é fruto da opção que foi feita na década de 80, 90 e anos 2000. O reservatório da usina hidrelétrica, ele faz a mesma função que a caixa d'água na nossa casa. Ele reserva água para caso falte água, na rua no caso, não é? E aí ele fornece água para a residência. Apesar de estarmos no período chuvoso, ainda não dá para ter certeza que essa chuva será o suficiente para aumentar o nível dos reservatórios e diminuir a conta de luz. Por isso, economizar continua sendo a melhor opção. A gente tem que aguardar para ver como vai ser o andamento do período chuvoso. Se tivermos um período chuvoso favorável, com chuvas dentro da média ou acima da média, vai permitir essa redução do custo. Se não, vamos ter que continuar com termoelétricas ligadas e, consequentemente, custos mais altos de energia. Quem precisou economizar a força nos últimos meses, prefere continuar assim. O orçamento da gente não é tão grande, então a gente tem que poder economizar mesmo. Economizar de qualquer jeito, para vir mais barato ainda.